Esses dias eu fiz um guia de build do Albedo e eu acabei percebendo que ficou faltando bastante coisa. Foi meu primeiro vídeo de build, então é de se esperar que ficasse faltando bastante coisa. Então eu decidi refazer esse vídeo. Então, oi, meu nome é Saurio Kurosaki, se você caiu aqui de paraquedas. Esse é o guia do Albedo. Bom, vamos lá, o Albedo, ele é um personagem sub-DPS do elemento gel. Beleza, se você conhece um pouco dos elementos, você sabe que gel não tem reações elementais muito boas. Basicamente, ele não tem nenhuma reação ofensiva. Tudo que ele tem à sua disposição é um dano bruto. E é exatamente assim que o Albedo consegue brilhar, com um dano bruto. Tipo assim. Olha onde voou o passarinho, meu Deus do céu, o cara nem renderizou aqui, né? Enfim, o Albedo, ele é um personagem que realmente foi muito subestimado na época dele. E até hoje, na verdade, muita gente ainda subestima o garoto. O que não tem o menor sentido, já que o Albedo, ele é um personagem muito impressionante. E eu vou mostrar exatamente a vocês, nesse vídeo, tudo que o Albedinho tem a oferecer. Eu tô rodando uma build usando os artefatos novos que chegaram agora, na versão 2.3, né? Aqueles artefatos focados em death. Vamos dar uma olhada nos status dele. O Albedo, nível 90, ele tem um ataque bem baixo, 1085. O ataque não é muito útil no Albedo, já que as únicas coisas que escalam com o ataque são o ataque normal dele, que não tem uma escala muito alta, e a habilidade suprema dele, que também não tem uma escala muito alta, assim. Ela tem uma utilidade, que eu vou falar mais pra frente. Mas, no geral, você vai querer focar em death com o Albedo, que no caso, o meu tá com 3044 de death. Vamos pros detalhes, né? Ele tá com uma taxa crítica bem baixa, então, se possível, eu recomendaria, nesse caso aqui, tipo, provavelmente você vai ter mais taxa que eu, é que eu tenho muito azor pra taxa. Mas, se possível, nesse caso, rodar um grupo que tenha mais um personagem gel, como a Noelle ou o Zhongli. No caso, eu não tenho o Zhongli, eu tenho só a Noelle. Então, a Noelle seria perfeita, nesse caso aí, já que iria dar a ressonância gel. E também, dois Krio no time, já que eles dariam um aumento de taxa crítica. Isso aí, no caso, equivale ao meu Albedo, já que ele tem uma taxa crítica baixíssima. Mas, se você tiver uma taxa crítica maior, você não vai precisar disso. E pode usar outros personagens que você quiser. Inclusive, se você tiver realmente problemas de taxa crítica, você pode usar essa espada. Calma aí, que eu já falo sobre as armas pro Albedo. Você pode usar essa espada, a prenúncia do Alvorecer, que ela tem uma passiva que, quando você tá com a vida acima de 90%, você ganha 28% de taxa crítica. O que é uma coisa muito grande, além dos 42% de dano crítico. Essa arma foi, por bastante tempo, a melhor arma do Albedo, até a chegada da haste de Sinabria, o que, atualmente, é a melhor arma pra ele. Já que ela escala com death, e a passiva também faz a habilidade elemental escalar com death. E, justamente, a habilidade elemental do Albedo também escala com death. Então, acaba sendo death em cima de death em cima de death. O que faz um aumento de dano completamente absurdo. Voltando aos status, ele tem 89% de dano crítico. Poderia ser melhor, mas eu realmente não tenho muita sorte com dano crítico. E ele tem, também, 75,4% de dano gel. Eu vou estar rodando os testes do Albedo com ele sozinho, porque eu vejo muita gente fazendo teste de personagem, usando vários personagens de suporte. Mas, nesse caso, vou fazer o Albedo sozinho, e depois eu vou fazer um teste usando o Ressonância Gel, pra ficar mais fácil de perceber. Quanto aos artefatos, como eu disse, ele tá usando quatro peças do set novo, casca de sonhos opulentos. Vamos dar uma olhada? Essa flor foi uma flor bem legal pra ele, que veio dano crítico, taxa crítica e muita death. Essa pena, ela veio meio mais ou menos, já que ela escalou muito com vida, que não é uma coisa muito boa pro Albedo. Essa área do tempo, ela veio também meio mais ou menos, porque ela escalou muito com vida e com recarga. E esse cálice de dano gel, eu já tinha ele faz um tempo, porque ele tem um dano crítico bem alto. E essa coroa, que é de death. Eu queria uma de taxa crítica, mas, infelizmente, eu não consegui nenhuma. Então, se você conseguir alguma de taxa crítica, ou de dano crítico, é recomendado. Mas death é a meio que terceira melhor opção. Ele não tem nenhuma constelação, já que eu sou completamente free to play. Eu não tenho nenhum personagem limitado com constelações. Os únicos cinco estrelas que eu tenho constelação é o Viajante, a Mona e a Kiki, que eu dei muito azar. Quanto aos talentos dele, não upa o ataque normal, não vale muito a pena. Upa mais a habilidade elemental, que eu já vou falar sobre o que cada uma coisa faz, mas foca mais em upar a habilidade elemental. E depois, se você quiser, pode upar a habilidade suprema, mas não vai ser tão útil assim, ok? Vamos lá, vamos falar das habilidades dele. No caso, a habilidade de ataque normal dele, ele tem uma animação muito linda. Isso, não tem como negar. E ele tem essa animação aqui, ó. Que, na minha opinião, é uma das animações mais lindas do jogo inteiro. O ataque carregado dele é o normal, né? O corte cruzado, que é o corte mais padrão, assim, dos personagens de espada. A grande maioria deles são assim. Agora, quanto à habilidade elemental do Albedo, a gente tem isso. Essa flor aqui, que foi a coisa mais polêmica dele, já que muitos haters só sabiam dizendo que o Albedo só servia pra ser um elevador, né? Quando você sobe em cima dessa flor, ela cria um elevador. Que te deixa fazer isso, te dá um plunge. Que é uma parada bem inútil, pra falar a verdade. Uma coisa mais inútil ainda, que eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, porque tá alagando um pouco. É que se você pular segundos antes... Isso, consegui. Se você pular segundos antes dela chegar em cima... Segundos são milésimos de segundo. Antes dela chegar lá em cima, você consegue pular mais alto e dar um plunge na própria flor. Você nunca vai usar isso, mas... É uma coisa interessante de se fazer. Além do elevador, o que essa flor faz? Ela cria um campo ao redor do seu personagem... Que vai dando um dano gel. Ó, se você reparar no meu ping ali, ele tá muito alto, então foi mal. Vamos lá. Solo Albedo. Vai demorar um pouquinho pra pipocar aqui os números, mas... Como você pode ver, tá uma coisa muito interessante. Olha só. Novecentos... Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Ok, vamos brincar por aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Vamos brincar. Isso, meu amigo. Isso. Sim mesmo que eu gosto. Vem cá, vem. O Albedo, ele realmente é capaz de dar um dano muito bom. Principalmente agora, com esses artefatos novos. E com essa espada nova. Você que tá jogando agora, você com certeza, você tem essa espada. Isso, no caso, eu tô me referindo a se você tá jogando durante a 2.3, né? Eu não sei se o Albedo vai ter algum rerun no futuro, mas provavelmente ele vai, porque o Shield teve dois. Bom, nesse momento, você tem acesso a haste de Sinabrio, que é provavelmente uma das armas mais quebradas daquelas que são específicas pra um personagem, né? No caso, essa é específica pra ele. Ele não vai ficar boa em, basicamente, nenhum outro personagem. Só nele, realmente. E é um investimento muito bom. Se você não tem um Albedo, e você tá pensando em, talvez, pegar ele, bom, saiba que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele vai sair, no caso, amanhã, né? No caso, eu tinha soltado ele ontem pra mim, anteontem, pra quando o vídeo for lançado, né? Eu tinha soltado a primeira build, que foi a que eu apaguei. E agora, faltam só 4 dias e 21 horas, pro banner do Ito. Enfim, se você tá pensando em atirar pelo Ito, eu recomendo, caso você tenha gemas, que você atire pelo Albedo também. Ok? Isso porque o Albedo, ele vai ter uma sinergia muito grande. Tanto com o Ito, quanto com o Gorô. Eu acho que principalmente com o Gorô. Mas, em todo caso, é muito bom que você tenha ele no seu time. Vamos lá. Agora, quanto à habilidade suprema. Quando você tem um campo criado pela habilidade elemental, esse campo aqui, você pode ver os limites aqui do campo, né? Quando você tem esse campo, se você usar a sua habilidade suprema, você vai causar 7 explosões menores. Você causa uma explosão grande, e depois 7 explosões menores. Bom, se você não tem esse campo, você só vai conseguir causar a primeira explosão grande. Você não vai conseguir causar as 7 menores depois. Só espero recarregar que eu vou fazer o teste aqui. Enquanto isso, vem vindo inimigos e vocês vão vendo mais um teste do dano do Albedo. Que, como você pode ver, ele dá um dano físico baixíssimo, porém, um dano gel muito considerável. Considerando que ele faz isso a cada 2 segundos, e que ele nem mesmo precisa estar em campo, é uma coisa muito interessante, cara. Ele tá dando constantemente acima de 10k, e muitas vezes 17k, 19k, o que é uma coisa muito interessante pra um personagem que é dito ser um sub-DPS. Basicamente, um suporte. Isso porque a minha Yaka ela tem um cooldown de 10 segundos na habilidade elemental e ela dá na faixa de uns 10k com a habilidade elemental coroada, enquanto o Albedo não tem a habilidade elemental coroada, e ele dá nessa faixa só que a cada 2 segundos. O que é uma coisa muito interessante, assim, de se dizer, já que, de certa forma, os sub-DPSs dão mais dano do que os main DPS, às vezes. O Albedo é um desses casos, assim como o Kazuha, por exemplo, que é um sub-DPS que causa bem mais dano do que um main DPS. Bom, quando você não tem o campo, é exatamente assim que essa habilidade funciona. Ela vai apenas causar uma explosão pra frente e não vai causar as explosões menores, ok? Toda vez que você bate em alguém dentro desse campo, como eu já disse, você vai causar essa explosão de dano gel e ela é uma explosão em área. Olha só, deixa ele se aproximar aqui. Vem cá, cara, vem cá, eu tenho que mostrar aqui. Chega mais perto, chega mais perto. Ó, vem, cara, vem, vem alguém, ó. Eu vou bater e ele vai dar dano ali na torre, entende? Vai. Ó, bati em um, deu dano no outro também. Porque ela é uma habilidade que não causa um dano único, ela causa um dano em área. O que na minha opinião é uma coisa muito interessante e que faz todo sentido, né, já que, bom, é uma explosão. Você espera que uma explosão cause dano em área. Além de facilitar muito pra você fazer coisas assim, ó. Nesse caso, eu que fui burro mesmo, vamos? Vamos subir. Ah, meu Deus, vai precisar vir de mais alto. Deixa eu ver se aqui dá. Acho que aqui tá meio longe. É, realmente, tá meio longe. Vamos lá. A gente consegue, vamos lá. Albedo, suba. Ah, perdi. Vamos, aí, agora sim. E a flor não tem limite de altura quanto a área. Se você tá em cima, se você tá embaixo, a explosão ainda funciona. Como você pode ver, a flor tá aqui embaixo e eu fiz uma explosão lá em cima. Ele é um personagem muito interessante, de fato. Ele é um personagem que eu, pessoalmente, recomendo muito você pegar. Só que você tem que entender como ele funciona, né? No caso, pra entender exatamente como ele funciona sendo um sub-DPS, é recomendado, assim, uma explicação básica das habilidades, como eu dei, e também das passivas. Então, vamos às passivas do Albedo pra finalizar esse vídeo. Né? os talentos passivos dele. Alguns são meio úteis, alguns são meio não. Como, por exemplo, esse aqui. Quando o Albedo fabrica materiais de ascensão de armas, ele tem 10% de chance de receber o dobro do produto. Cara, sinceramente, não vale a pena. É porque, a não ser que você não tenha outro personagem com aquela passiva de 25% de chance de devolver, isso aqui não vale a pena. porque na grande maioria das vezes, isso não vai funcionar. Esquece, não vai funcionar. Essas outras passivas aqui já são um pouquinho mais interessantes. Essa aqui faz dele o suporte pra dano elemental mais absurdo. Assim, um dos mais absurdos no caso. Porque além dele causar esse aumento de dano com a sua habilidade elemental, de acordo com essa passiva, toda vez que você usar a habilidade suprema, você vai aumentar a proficiência elemental do grupo em 125%, não, em 125 só, não é por cento, foi mal. Em 125 por 10 segundos, tá? O que que isso vai te ajudar? Bom, personagens que escalam com proficiência, como o Kazuhra, por exemplo, vão ser muito beneficiados com isso. E sim, o Kazuhra, ele é um personagem que é muito bom com o Albedo. Tipo, parece que não, mas realmente, eles são personagens que funcionam muito bem, juntos. E essa passiva, então, melhora muito ele. Infelizmente, eu não consegui fazer meu Kazuhra com proficiência, ele tá com ataque, inclusive eu quero fazer uma build dele mais pra frente, mas enfim, isso aqui ajuda muito. E essa outra passiva aqui, ela aumenta o dano causado nos inimigos em 25%, contanto que esses inimigos estiverem com menos da metade da vida. Ou seja, quanto menos vida eles têm, mais dano eles tomam. isso é muito interessante, cara. De verdade. Só que só é afetado no caso da habilidade elemental dele. Agora, realmente, pra fechar o vídeo, vamos fazer um teste aqui, usando um time com ressonância gel e com ressonância crio pra aumentar a taxa crítica. Um ponto negativo disso, de usar a ressonância crio, é que ela só aplica isso de aumentar a taxa crítica, contanto que os inimigos estejam afetados por crio. O que é uma merda, mas a gente tem a Kiki aqui, que vai ficar aplicando o crio fora de campo. Se você tiver outros personagens buildados, tipo a Rosária, que é uma excelente aplicadora fora de campo, isso vai ser ainda mais eficiente. Mas, no caso, eu não tô com a minha Rosária muito bem buildada, então eu vou usar a Kiki mesmo. ela vai aplicar o crio, a Noelle vai aplicar o escudo, e agora a gente brilha. Boa. Vem. Ó, crio aplicado. Vem. Vral. É, ok, ok, ok. Podia ser mais impressionante assim, mas a minha taxa tá tão baixa que dá problema. No caso, se você tiver uma taxa muito boa, você consegue constantemente mais de 20k. Olha só, 23k. Vamos fazer um teste agora com a outra espada, que é aquela que é feita pra aumentar a sua taxa crítica, contanto que você esteja com acima de 90%, né, de vida. Vamos ver como é que tá os nossos status agora. Ó, já a taxa crítica aumentou bastante, 52, e o dano crítico também aumentou bastante. 132. Porém, a nossa death caiu bastante, né, tava acima de 3000 e agora tá em 2650. Que não é tão preocupante, já que a gente ainda tem bastante death, mas vamos lá testar. É, vamos procurar mais inimigos, ali, ali tem mais. Vem cá, vem cá, meus amigos, hora do teste. Vamos lá. Aplica a crew, escudo, vem. vamos. 16k, 14k, realmente não muda tanto, porque acaba meio que se balanceando ali, é, usar o crítico e a death. Elas acabam se balanceando, acaba ficando meio que elas por elas. então se você conseguir alguma coisa assim pra taxa crítica, eu recomendo bastante, porque o Albedo ele realmente precisa pra ficar um personagem realmente muito quebrado. Pra mim, isso aqui ele já tá bem quebrado, ele é um personagem excelente pra aumentar o dano do time, mas ele realmente poderia ficar muito mais quebrado. então se você gosta do que você tá vendo aqui desse Albedo em específico, confia que o Albedo pode ficar bem melhor. Ó, como você pode ver, também funciona fora de campo. Eu só plantei e troquei de personagem. O que é uma técnica que favorece muito bem quando você utiliza essa espada, né, já que você não pode ficar com menos de 90% de vida, é meio que recomendado que você não fique em campo. O estilo de playstyle perfeito pro Albedo com essa arma é soltou, troca, pronto, resolvido. E aí você vai e mata todos os inimigos assim o mais rápido possível, quando tiver acabando seu tempo você vai, troca pra ele de novo, coloca outra flor. Mas você pode sim usar ele como main DPS, basicamente qualquer personagem do jogo pode ser um main DPS, e aí quando você tá usando ele como main DPS você vai ter um playstyle um pouquinho diferente, né. Vamos procurar mais uns inimigos pra dar uma explicação bem rapidinha só pra encerrar o vídeo mesmo de como que seria um gameplay assim de Albedo main DPS. Basicamente assim, você planta uma flor, você bate, você bate mais um pouco, ela explode de novo, você planta outra e bate de novo. É simples, muito simples, você aproveita do cooldown baixíssimo do Albedo pra poder fazer isso à vontade. Na maioria das vezes os inimigos já vão tão mortos bem antes de você poder reaplicar a flor direito. É tipo, é muito rápido, ele realmente causa um dano massivo, então se você é um daqueles personagens, um daqueles jogadores que jogam pelos personagens do meta. Bom, o Albedo ele não especificamente tá no meta, mas cara, confia, ele é um personagem muito bom. Dá pra se considerar ele como um personagem de dano por segundo e não por dano por screenshot, como a Eula, por exemplo, que também tá no banner, que ela dá um dano muito absurdo na... Eita, pera, um baú aqui, caramba. Ela dá um dano muito absurdo na habilidade suprema, mas ela tem uma recarga muito demorada e no geral não é eficiente, vamos dizer assim. Não é muito fácil obter esse dano massivo dela, enquanto o Albedo você simplesmente vai fazer assim. Eu costumo muito comparar ele com a Yoimiya nesse aspecto, só que a Yoimiya ela tem um problema muito grande, que é que ela só consegue aplicar o efeito em um alvo e ela faz isso na habilidade suprema dela, que custa muito alto, enquanto o Albedo tem um cooldown de 4 segundos e ele pode fazer isso em área com quantos inimigos ele quiser. É... Impressionante. Além de que o Albedo ele pode fazer ele mesmo o dano nos inimigos enquanto a Yoimiya você obrigatoriamente precisa trocar de personagem. Bom, mas basicamente é isso aí a build. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, né? Se você tiver alguma outra sugestão de build, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer contanto que eu tenha o personagem. Provavelmente semana que vem vai ter uma build de Ito e quanto ao vídeo do Iceberg que eu sei que tem bastante gente esperando. Bom, infelizmente eu não sei como isso aconteceu também porque o meu celular tá bem bugado recentemente. É... Eu acho que eu comentei no vídeo que saiu quinta, né? Eu tô gravando isso na quinta, mas... Eu acho que eu comentei no vídeo que saiu hoje que o meu carregador não tá funcionando direito e tal, o meu celular ele tá realmente muito problemático, muito estranho e... Bom, eu por algum motivo perdi a gravação do vídeo do Iceberg então eu vou ter que fazer tudo aquilo de novo, ele tava basicamente cinquenta por cento pronto, deu muito trabalho e eu perdi aquilo então eu vou ter que começar a fazer aquilo tudo de novo. Eu sinto muito de verdade a todo mundo que tá esperando, mas vai sair, eu prometo não desistir daquilo, vai sair e tá muito interessante. Bom, é isso aí, vou indo nessa, valeu, falou, até mais.